Fala seu Chico Sepúlveda, tudo bom seu lindo? Um beijo seu lindo Chico Sepúlveda, o negócio é o seguinte Você viu aí que o governo enganou todo mundo e sancionou a taxa das brusinhas, né? Verdade, enganou mesmo Por causa da taxa das brusinhas, o Aliexpress vai pro buraco do mesmo jeito Então qual que é a minha dica que eu quero dar e se você concordar aqui Bom, já foi pro ar mesmo, mas se você concordar você ratifica A taxa das brusinhas passa a valer a partir de 1º de agosto Então quanto mais rápido as pessoas comprarem aquilo que elas desejam Menos imposto elas irão pagar Então qual que é a minha dica aí, vamos ver se você topa Pra essa galera toda que está assistindo a live Depois que a live terminar ou amanhã, alguma coisa assim O povo podia começar a colocar aquilo que eles procuram pra gente ir atrás E fazermos uma live trazendo esses produtos pra galera Se você topar, está topado e nós fazemos a live juntos, tá bom? Está topado Valeu, um beijo seu lindo Beijo Edu, pra você que não está sabendo Eu e Edu a gente está fazendo uma live de Aliexpress, né? De bujinganga que a gente compra, bujinganga baratinha Ainda assim, mesmo com esse aumento pilantra do governo Que mentiu pra gente, mentiu pra todo mundo Mentiu mesmo O presidente mentiroso O governo todo mentiroso Mentiu É feio gente Você via público, prometer uma coisa e não cumprir É pilantragem Então mentiu mesmo Mentiu De forma descarada Pra todo mundo E eu estou de total acordo com o Edu Então ainda assim Vai valer a pena comprar alguns produtos do Aliexpress Produtos realmente baratos Mesmo que você procure aqui Tem produto que você não vai achar nunca aqui no Brasil Nunca você não vai achar E ainda tem produtos Por exemplo, suporte de celular Muito bons Em alumínio Que são os suportes que eu uso Não tem aqui no Brasil Não tem Se você vai pagar 3, 4, 5 vezes mais aqui no Brasil Ainda vale a pena Mesmo pagando no imposto Então a gente vai fazer uma live Está topado Eu tenho feito já algumas lives com o Edu Então se vocês têm interesse de fazer Que a gente faça essa live E a gente faz sim Deixa aí Você que está assistindo gravado Não é no chat, tá gente? Deixa nos comentários Quais os produtos que vocês querem Que a gente corra atrás para mostrar Se quiserem esperar a live terminar Deixa a live terminar E aí vocês colocam a listinha Quem está assistindo gravado Colocam a lista Tipo assim Bomba de Compressor de pneu Suporte de celular Tudo o que vocês quiserem Intercomunicador Tudo Ou coisas que não sejam de motocicleta Pode ser outras coisas também A gente faz ao vivo Como a gente fez A gente vai fazendo Mandando os links E vocês vão acompanhando Eu tenho algumas coisas Para mostrar para a gente Algumas coisas que eu comprei Para mostrar São coisas que são Você não acha no Brasil São coisas realmente Num preço interessante Quer ver uma coisa que eu comprei Eu comprei isso aqui Eu ainda não fiz o unboxing Eu já tirei do lacre Mas eu não fiz o unboxing Eu comprei essa nova câmera aqui Que eu vou testar aqui agora Para vocês Semana que vem Eu vou testar Essa aqui é uma C200 da Anker Essa marca é excelente É uma câmera Que custou R$260 Claro Vai botar imposto Vai ficar ao dobro Vai ficar em torno de R$600 Com o imposto Duvido que você ache Uma câmera dessa Por esse preço Mesmo com o imposto Aqui não tem Essa câmera É Pau a pau Com essa que eu estou usando Essa câmera que eu estou usando Que vocês me veem Todos os dias É uma C922 Da Logitech Tá Ou Logitech Pode ser Logitech Ou Logitech Essa câmera É uma das melhores câmeras Do mercado Tá É a C922 É excelente E essa aqui Ela é 2K Só para vocês terem ideia Essa aqui É melhor do que essa Em alguns aspectos Essa aqui ainda tem Algumas vantagens Mas essa aqui Tem Maior resolução Inclusive Então eu vou testar A partir da semana que vem Vocês vão ver Já uma diferença Tá E eu vou estar até alternando Eu vou colocar essa Junto Vou tentar colocar Essa aqui mais para cá E essa aqui Junto dessa E ficar alternando Durante a live Para vocês verem A diferença de uma e de outra Eu acho legal Ainda nem fiz o vídeo Vou fazer Isso aqui é mais uma das coisas Que eu trouxe E ainda vale a pena Tá Para quem quer fazer Live Para quem quer usar Mesmo para fazer transmissão Profissionais Que fazem Tem home office Isso aqui é bom É sempre bom Ter uma câmera De alta resolução Melhor do que aquelas Câmeras de laptop Pelo amor de Deus Minha esposa mesmo Eu Ela vai Eu vou dar para ela Uma das câmeras Que eu tenho aqui Para ela fazer O trabalho dela Entendeu Então Não ficar usando mais Câmera de celular Câmera de celular é boa Mas Ela pelo menos Libera o celular Para ela poder fazer As consultas E ela Consultas Que ela precisa fazer Na hora Ou anotações E pelo menos Ela trabalha com laptop Então ela vai usar Câmera de boa resolução E Tem outras coisas Que eu trouxe também Que eu não tenho aqui agora Mas Depois eu mostro Para vocês Então quem quiser Deixa Depois que terminar a live Coloca A listinha Você que está assistindo Gravado Deixa a listinha De tudo que você quer E o Edu A gente faz a live Do AliExpress Então Até agosto Até o dia 1º de agosto Tudo que vocês comprarem Ainda Dá para Conseguir aí Os 50 Abaixo dos 50 dólares Dá para ter Isenção Tá Só vai pagar Acho que o IES O ICMS Ainda está valendo a pena Música Só pensa em gastar Roupas caras O carrinho Cartão pra tudo pagar O banco tá vaziozinho E ele segue a comprar Fufo 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 Mentor Fufo Mentor Toda festa ele aparece Novos amigos fazem Mas ninguém mais reconhece O que ele faz pra viver? Fufo Mentor Fufo Mentor Fufo Mentor Fufo Mentor Quando vê a conta vazia Ele fica a perguntar Onde foi toda a alegria Que o dinheiro ia comprar? Fufo Mentor Fufo Mentor Fufo Mentor Fufo Mentor Fufo Mentor Fafo Mentor Fufo Mentor Fufo Mentor Obrigado.